Vai acontecer o seguinte, você vai ter que, vamos supor que tá nessa situação, você tá construindo rampando e ele rompou uma camada mais acima do que você, então ele tá no seu high ground. Então se você quiser travar nele, você tem que pular pro lado e botar o cone, tá vendo? Você tem que botar esse cone aqui, ó. Então você mira, então você, vai, sai, então você vem pra cá, você mira pra cá e bota, você mira pra cá e bota pirâmide aqui que vai travar ele, certo? Só que o PIS Control não é só isso, lembra-se do princípio do PIS Control que é você travar o cara, trancar o cara dentro de uma box? Então é isso que nós vamos tentar fazer aqui. Só que eu sempre recomendo a galera pegar sempre o lado direito. Se você tiver nessa situação, sempre tenta puxar o pulo pro lado direito do cara, porque você vai ficar com o PIS melhor. Aqui funcionaria? Funcionaria também, mas você fica com o PIS ou pior, entendeu? Então eu sempre recomendo você ir pro lado direito, tranquilo? Que vocês já vão entender que vai ficar bem mais fácil pra fazer o PIS Control pelo lado direito. Mas pelo lado esquerdo também dá, tá? Não é impossível. Então vamos quebrar aqui. Vamos quebrar aqui, vamos botar lá o exemplo que a gente fez. Isso aqui também, vamos tirar, botar a parede aqui. Então vamos lá. Ficamos nessa situação aqui. O cara tá na nossa direção, ele tá em cima da gente e eu quero travar ele, eu quero fazer o PIS Control nele. Então eu vou botar, eu sempre vou pular nele de lado, eu vou botar esse cone e vou botar a parede aqui e o piso. Então é essas três peças que você tem que fazer em um pulo só. Parece difícil, mas se você treinar você vai conseguir. Que é um pulo só, um pulo só. Em um pulo só, eu vou botar o cone aqui em cima, vou botar a parede e vou botar o piso pra eu não cair, entendeu? Em um pulo só você vai fazer isso. Então vamos repetir aqui o processo pra vocês verem. Mano, isso aqui realmente é difícil. Até eu me embolo às vezes, tá ligado? Mas é útil, é muito útil. Então você vai fazer isso aqui, ó. Ó, eu até botei a pirâmide aqui em cima, mas não tem problema, ela funcionaria também, tá? Deixa eu só tirar isso aqui que eu também fiz errado. Beleza. Aí, beleza, Mike. Mas o cara, ele ainda pode fugir. E ele vai fugir. Porque quando você trava o cara... Deixa eu deixar isso aqui também. Esse personagem aqui também tá atrapalhando. Tá, enfim. Vamos mudar aqui a direção. Deixa um segundinho, pessoal. Aí, pronto. GG, ficou nice agora. Então o que vai acontecer, pessoal? Você vai travar o cara. Botei o cone aqui no cara, ó. Botei esse cone aqui. O que o cara tende a fazer quando ele é travado? Qual é a atitude que a maioria dos players tem quando é travado? O cara tá de boa rampando, tá de boa rampando, do nada ele toma um cone assim. O que ele faz? Qual é a atitude que ele tende a fazer? Acho que 90% dos players fazem isso. É sair por trás. Ele faz isso aqui, ó. Eles pegam... Foi travado? Eles vão sair por trás, entendeu? Então o que você tem que ter noção? Lembra-se que o piso encontrou é você travar o inimigo dentro de uma box? Lembra desse princípio? Então, quando você faz isso aqui, o cone, bota a parede e o chão assim pra você não cair, você tem que travar o inimigo. E você vai conseguir travar o inimigo se você botar uma parede aqui, ó. Você bota essa parede e essa parede aqui, ó. Então é muito importante você, logo em seguida, você abrir a janelinha e já botar a parede. Então é esse combo que você vai treinar aí na sua casa. Você vai pegar... Vai pegar aqui uma rampa. Põe assim, põe uma rampinha assim, ó. Põe uma rampa. Chão e rampa. Bota chão e rampa aqui. Desce aqui, bota essa rampa aqui. Aí você vem aqui, pula, bota o cone, parede, abre aqui, bota a janelinha e fecha. Pronto, você trancou ele dentro de uma box, cara. Isso é pixel control, é você trancar o cara dentro de uma box. Agora, lembra que eu falei do pixel pra você sempre pegar o lado direito? Que você fica com um pixel bom. Agora você tem um pixel direito, ó. Você pode tirar nele, você pode matar ele. Você fica com um pixel melhor. E o cara lá, ele vai estar totalmente exposto e você vai estar protegido, entendeu? Então sempre... Mike, você botou a janelinha. Eu poderia fazer assim também, tá? Não precisa ser janela, exatamente janela. Pode ser assim também, abrir assim e tipo assim, ó. Tipo, não tem... Vamos supor que não tem isso aqui. Então você botou o cone lá, botou a parede, piso. Aí você abre aqui, ó. Abre assim e bota as duas paredes também. Funciona. Depois você volta e você abre a janelinha. Você volta, pode fazer esse pixel, entendeu? Então é simples, não é difícil. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto